O Com Defesa de Goiás está muito feliz com a participação aqui na feira, na FIDAI 2018. Nós encontramos aqui empresas muito interessadas nas condições que a Nápoles pode oferecer e isso é importante hoje nesse sistema. O momento em que o mundo passa crises generalizadas em todos os continentes, as empresas têm buscado encontrar condições que possam, de alguma forma, otimizar os resultados dos seus negócios. E foi o que nós encontramos aqui. Empresas de diversos setores, tecnologia, equipamentos, serviços, e que têm procurado essas condições e encontraram em Anápolis elementos que podem contribuir nessa iniciativa de ampliar e otimizar os negócios. A nossa participação aqui, na nossa avaliação, ela foi muito além da nossa melhor expectativa. A BIND fez um trabalho primoroso aqui. A BIND permitiu que essas empresas se encontrassem e trocassem experiências, trocassem informações, e essas parcerias, elas têm um potencial muito grande para se desenvolver de fato. Da nossa parte, fizemos contato com pelo menos quatro empresas de grande porte e que estão nessa mesma sinergia que nós, no sentido de oportunizar novos negócios, contribuir para o desenvolvimento da base industrial de defesa e agregar valor em toda uma cadeia produtiva. Isso é muito interessante. O Brasil precisa melhorar a performance da geração de empregos com boa remuneração, mas esses empregos exigem mão de obra altamente qualificada. Todo mundo ganha nessa equação. Foi isso que nos trouxe aqui. Os resultados que nós já conseguimos aqui até agora vão muito além da nossa melhor expectativa e ansiamos pela próxima edição da FIDAI. Obrigado. Obrigado.